Fala clã, beleza? Aqui quem fala sejam os amados do meu canal e hoje trazendo vídeos aí do meu baú atualizado né mano Eu ganhei a Anaconda Red aí como mostrei e também ganhei as novas luvas e comprei mais dois vips né mano Então já vou deixar aqui atualizadíssimo hein e aproveita aí e se inscreve no canal caso não for inscrito se tiver gostando dos meus vídeos aí mano E é tudo nosso, compartilhe também aí né mano com seus amigos e eu vou trazer mais vídeos sobre as novas armas de modo zumbi cara Então fica aí com vocês E aí 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 Obrigado.